Vamos agora, senhoras e senhores, Ele, Raul Gil e Ele Procutados. Vamos lá, rola aí! Falou, galera! Estamos pelo pânico na banda, pela rede bandeirantes de televisão e mais de 79 mil afiliadas em todo o Brasil, banda internacional e... Eletrocutados! Estamos recebendo essa pessoa com esse cabelo esclavo. Parece o cara do De Volta Pro Futuro, né? Como é que é o teu nome, rapaz? Alalaôôôô de Oliveira. Onde cê é? Ninópolis Xerém. Ninópolis Xerém. Eu tô com muito cagar. Sério mesmo? Sério. E eu tô calmo, engraçado. Você me ajuda, seu Raul? Não sei, você tem que ser competente na sua... Sabe quando cê tá? Tô quase freando aqui, juro por Deus. Tá quase freando, muito bem. Olha só, o cara é bom, hein? Eu sei. Parece o goleiro do Corinthians. Assim, botando a faixa do cabelo... Olha aqui. Dá um detalhe aqui, não. O rapaz, olha só. Parece o Cássio, o goleiro do Corinthians. Não é essa pilha, não. E aí, Cássio? Tudo bem? Ele não gosta de ser chamado de Cássio. Quem gosta? Só porque parece. Não sei. Nem o Cássio gosta. Muito bem. Vamos esquecer esse detalhe. Como é que é o teu nome, rapaz? É, Elbo Ramilho. Elbo... Elbo Ramilho. Eu sou irmão da... Da Ramalho. Da Elba Ramalho. Qual é a música aí da Elba Ramalho? Tá, tá, tá. Eu sou Elba Ramalho. Da irmão da Elba Ramilho. Eu te conheço. Não, não me conhece. Você não é o Luan Chavet? Não. Não. Você acha que você é o Luan Chavet? Não. Não. Eu sou o Frank não Natra. Primo do Frank Sinatra. É o Frank não Natra. Não Natra. Eu vivo em New York, New York. Ah, você habita em Nova York? Home town? Home town, Nova York? Sim. Sim? Quando a gente já conhece, né, velho? A gente já sabe pelo cheiro, né? É mais fácil, né? É mais fácil. Olha quem está aqui, ele! Vavá do Big Brother! Tá igual o Bolinha mesmo, hein? Acho que o Bolinha sonha em ser igual a você. É, eu também queria ser hétero igual a ele. Eu acho que ele gosta de homem sarado. Gosta. E você gosta? Não, eu prefiro os mais magros. Tipo o goleiro Cassio, assim? Aí não importa, né? Vamos fazer uma amizade. Vamos lá! Atenção! O tema de hoje é... O que tem na feira com o Larry B? Conhece o Larry B, né? Tá certo. Posso beber uma água? Não pode beber p*** nenhuma. Meu coração. A água é indutor de eletricidade. Vai, DJ! Solta o bambu! Só vocês. O que tem na feira, hein? De volta pro futuro. Esqueci até teu nome. Não, eu esqueci teu nome. Eu não sei. Também não. É o Alala Ode Oliveira. Alala Ode Oliveira, vai! Melão, batata, doce, frango e kiwi, pastel, maçã, banana e carrinho, alface, agrião, cenoura, caldo de cana, biscoito, pastel, algodão doce, feirante e gostoso. Caminhão. Quito! Ele merece outra chance, Marquito! Mais uma chance, mais! Sim, olha! Merece! Merece! Porque você não entendeu que ali era um refrão. Vai, DJ! Olha, DJ! Banana, couve, feira, batata e chuchu. Hortaliças, bucha, pera, repolho. Ele é bom, ele é bom. Açafrão, maçã, pera, banana, pastel, caldo de cana. Alface, ruculau, meirão e banana. Frango assado, wiki-wiki, banana, arroz. E vai! E vai! Vai, DJ! Jabuticaba, mandioca, feirante, feijão, alface, agrião, melancia, pimentão, abobrinha. Tava tão masculino. Ô, diretor, ele pensou que era o refrão e não era o refrão. Ele volta ou fica? Fica! Chefe! Dá mais uma chance. Vem cá. E vai começar com ele mesmo. Vai, o que tem na feira. Isso aí, vai. Banana, batata, cebola, alho e alegria. Arruda, pepino, beterraba, cenoura, alface. Alho e cebola, beterraba e perigela. Milho, pipoca, não! Muito bem! Agora chegou a hora da final. É o Vavá contra eu, o Ramílio. Mandioca, salsinha, cebola, cebolinha, alho, poró. Abóbora, carne assada, abobrinha. Carne assada não tem. Tem sim, na minha feira tem. Feijão, macarrão, feirante, senhoras. E quem venceu o eletrocutador de hoje foi ele, invicto, Elmo Ramílio! Parabéns, você nunca tomou um choque, né? Era como a primeira vez, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos na primeira vez. Vai, 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 vai. Vai, eu sei que você ganhou. Vai, 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 é um burrado. E até agora não tomou nenhum choque no eletrocutado, pode fazer toda semana. Obrigado, senhoras, até a próxima com mais um eletrocutado.